Ai, 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 ei, 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 oh Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salva Qual gênero musical O que importa nesse programa O que importa nesse quadro É levar até você, meu amigo Que é espectador e internauta Levar até você, meu amigo Que acompanha o nosso quadro musical Músicas que o tempo nunca pagou Algum momento artístico Que também com o tempo nunca pagou Vamos ver, vamos acompanhar então Qual vai ser o próximo artista homenageado Qual vai ser a próxima canção Que nós vamos destacar Aqui nesse quadro musical No programa Deidson Lopes Então vamos acompanhar O próximo vídeo O próximo vídeo musical Vamos acompanhar Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça É tudo por amor Salve, salvador Me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Aê, aê, aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça É tudo por amor Salve, salvador Me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Salve, salvador Me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça É tudo por amor Salve, salvador Me bato, me quebro Tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Eu falei, fala, oh, oh Eu falei, fala, oh, oh Deus e aê, 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 aê Deus e a divindade Sinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Su formará no ar tem o ovo cósmico A imersão A imersão Nem os íris sabe como aconteceu A ordem Oh, submissão do ouro seu Transformou-se Na verdadeira humanidade Epopeia O Código de Gebe Inútil Gerou as estrelas Osiris Proclamou matrimônio com Ísis E o Malzé Irado Assassinou E impera Ouro Levando avante a vingança do pai Derrotando o império do Malzé E o grito da vitória Que nos sexos faz caber Tutankamon Ei, José Acai na tom Ei, José Tutankamon Ei, José Acai na tom Eu falei, faraó Ei, faraó Plamou-lo com o Pelourinho Ei, faraó Pirâmide, a base do Egito Ei, faraó Plamou-lo com o Pelourinho Ei, faraó Mara, 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 Maravilha Mara, Mara, Maravilha Pelorim, uma pequena comunidade Quebora em Holodumira E laço de confraternidade Despertarmos a cultura egípcia no Brasil Em vez de cabelos cansados Feremos do bote de Tutankamon E nas cabeças se enche de liberdade O povo negro pediu igualdade Deixamos de lado as separações Cadê Tutankamon? Eixos é, Acaí Natum Eixos é, Tutankamon Eixos é, Acaí Natum Eu falei faraó Ei, faraó Esse é o louco, um rap então Ei, faraó Batindo na palma da mão Ei, faraó Esse é o louco, um rap então Ei, faraó Tutankamon Eixos é, Acaí Natum Eixos é, Tutankamon Eixos é, Acaí Natum Eu falei faraó Ei, faraó Tomolotan, Pelourinho Ei, faraó Pirâmide a base do Egito Ei, faraó Tomolotan, Pelourinho Ei, faraó Imara, mara, 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 Marevilha Ei, ejitu Eixos é, clear Ei, mara, 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 Marevilha Ei, mara, 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 Maravilha Para, oh, oh 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 Bem meus amigos Mais uma vez muito obrigado Mais uma vez eu fico muito agradecido Com a sua participação e com a sua audiência E continue conosco Porque voltaremos em uma próxima oportunidade Com mais um quadro musical Aguardem a nossa próxima exibição